Boa tarde, senhor presidente Marcelo Azarim, que ora presídio e serviços da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste em casa, na internet e aqui na plenária. Ari, eu gostaria que você soltasse as imagens de uma reivindicação que vem acontecendo na Rua 1º de Janeiro, os moradores e os comerciantes lá vêm enfrentando um grave problema com a velocidade. A comunidade chamaram a nossa assessoria para conversar e vêm pedindo para que seja feita naquele local uma lombada ou então uma faixa elevada para que tenha uma diminuição dessa velocidade, até porque já houve vários acidentes lá, vereador Marcelo Azarim, inclusive, faz uma semana ou duas atrás, um carro bateu e acabou pegando fogo. E a comunidade pede, assim como os comerciantes, que o poder público analise com muito cuidado e que nós possamos, através de uma indicação e requerimento que eu vou estar fazendo, podemos contemplar essa comunidade com essa faixa elevada. Quero hoje parabenizar novamente que, na semana passada, eles tiveram aqui, o pessoal da Cooper Taxi, fizeram a explicação do que os voluntários da doação de sangue teriam a gratuidade de estar indo com o Taxi e voltando no Emosc. Parabenizar, então, a Cooper Taxi pela excelente e pela brilhante ideia que tiveram de estar fazendo isso. Eu até quero conversar com eles, essa semana, depois que passar aí, eu quero ver como é que foi o evento que eles proporcionaram para a comunidade, se teve uma adesão boa, vereadorito, se isso deve dar continuidade ou não. E também lembrando que existe um aplicativo, o Optaxi, o pessoal pode entrar lá, se cadastrar e conversar com, chamar o Taxi para fazer esse evento. Hoje de manhã também fiquei sabendo da Celeste que vai estar dando aquele bônus no fotovoltaico, as pessoas que tiverem interesse de estar colocando aquelas placas para ter uma economia maior da eletricidade na sua casa. A Celeste que vai estar patrocinando até 60% do valor, ou seja, pelos custos que eu andei apurando, a placa custa em torno de 20 mil reais o processo todo para estar pronto, e o morador vai estar pagando aí 8 mil reais, num plano bem tranquilo, e vai estar tendo uma economia de energia, e isso aí vai poder, ao longo prazo, trazer um retorno muito bom para a comunidade. E lembrando, nosso líder do governo, que ontem então foi aprovado pelo IBDE a autorização da pavimentação da Rua Bahia. Ontem o governo assinou os contratos de operação de crédito, faz aquele financiamento dos 8 milhões na Rua Bahia. Parabéns ao governo, ao Executivo, parabéns a nós vereadores que aprovamos aqui, em regime de urgente, urgentíssimo, esse financiamento. Parabéns a você também, líder. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.